Ela falou assim, eu tenho medo de não dar conta e me queimar como profissional. Bem isso. E eu posso contar uma coisa pra vocês? Eu falei que o professor, ele me convidou pra trabalhar com ele, né? Pra fazer pequenas experiências. Aí eu falei pra ele o seguinte. Eu inventava que eu tava doente. Eu não ia... Tipo assim, eu inventava desculpa. Ele me chamava pra participar de projetos e eu inventava desculpa. O professor da universidade. Sim! Eu tu falei que eu sou medrosa? Ninguém acredita. Por que eu tinha medo do meu italiano? Entendo. Porque assim, por mais que a gente fale italiano, a gente acha que a gente nunca fala italiano como eles. O suficiente. E eu sei que eu cometo erros, mas é normal. Então assim, aí teve um dia que eu falei assim. Eu falei, meu Deus do céu, para tudo. Aí eu falei assim, ó. Ele já me ouviu falar italiano. Não me ouviu? Como é que me ouviu? Sabe do sotaque maravilhoso que eu tenho? Sabe? E se ele tá me convidando... É o problema dele. Não é dele. Entendeu? Não. Você me tá me convidando porque ele acha que você tem competência pra estar ali. Ele conseguiu o seu trabalho. E sabe quando eu destravei? Quando eu participei de um projeto. Não, ele me fez fazer de tudo. Eu participei de um projeto. Eu comecei a trabalhar aqui como consultora no setor de recursos humanos. Então eu faço a avaliação das pessoas. Então eu fui. Eu fiz a avaliação de chefes. E depois eu fui pra uma reunião de diretores que tem o CEO da empresa. De uma empresa farmacêutica. Eles estão bem metidos. Eu fui lá dar um feedback pra eles. Quando eu vi que aqueles homens e tudo, que a mulher também, tava todo mundo me olhando. Fazendo perguntas interessadas. Falei, meu Deus do céu. Eles acreditam mais em mim que eu mesma, né? E aí? Aí, assim, isso que durou vários dias. E eles me disseram assim, ó, chegou a... O elemento exótico do grupo. Foi a única coisa que eles falavam. Tá bom, sou exótica. Brasileira exótica. Mas todo mundo me respeitou. O pessoal amou meu trabalho. Eu já fiz, tipo, formação. Pra, tipo, com microfone pra cem italianos. Mandando eles parar de fazer isso. Fazer aquilo. Organizando o trabalho. Eu, com o meu sotaque. A única coisa que o meu professor me dizia assim, ó, Marcela, quando você se apresenta, diz que você tem a tua idade. Ani! Tem dois Ns. Porque quando você diz um, significa uma outra coisa. Era a única coisa que ele dizia pra mim, tomar cuidado. Mas todas as outras coisas foi. Ai, que óbvio. Sim. E eu vou dizer uma coisa. Eu nem fiz estágio. Eu parti já como consultora. Então, assim, eu meio que pulei. Sei bem que você é feliz.